e olha só que moedinha pequenina mais linda maravilhosa e esta moeda eu ganhei de presente da Dona Lúcia um belo presente Uruguai 20 centésimos de 1954 dois anos antes de eu ter nascido eu estou colocando essa moedinha aqui do lado aqui para mostrar para vocês a referência do tamanho porque a gente dá um zoom nas moedas e parece que tudo do mesmo tamanho então vocês tem a noção do tamanhinho desta linda moeda de 20 centésimos composição 0.720 de prata circulação normal formato redonda alinhamento moeda peso 3 gramas diâmetro 18.5 milímetros espessura 1.5 milímetros aqui vocês tem um bordo aqui serrilhado também se nota que o desenho aqui que são espigas né são plantas né tipo espigas de trigo né esta moeda está cotada no catálogo da Alcoino nos dias de hoje a vinte e dois pontos cinquenta e cinco reais e cá tem valorzinho maior do que as outras né a ser efígie é do artigas a quem quer dizer josé gervásio artigas foi um político militar uruguaio sendo o herói nacional de seu país e nasceu 19 de junho de 1764 montevidéu faleceu em 23 de setembro de 1850 em assunção no paraguai e seus filhos petrona josefa maria creminícia artigas sanches cônjuge rosalie rafaela vilagrão e é isso aí pessoal esse dado da wikipedia né como sempre um grande abraço a todos para que vocês tenham gostado e aguardem a próxima